Bem pessoal, boa tarde a todos. Estaremos dando início agora a primeira coletiva de convocação da seleção municipal de futebol de Simões. Nós vamos iniciar aí com a fala do prefeito Zé Ulisses e depois daremos em andamento a toda a coletiva. Boa tarde a todos. Nesse momento aqui, cumprimentar aqui o secretário de esporte, o doutor João Marcos, cumprimentar o vereador Pedro Gustote, secretário de administração Edilberto, é o nosso técnico da seleção, Neném, Magno, chefe de gabinete. Convocar a secretaria de esporte, todos que auxiliam aqui a secretaria de esporte, Cezinho, Ronaldo. Agradecer a imprensa aqui em nome do sertão atual, Simões Online e dizer aqui que é uma satisfação neste momento aqui de estar podendo, podemos aqui neste momento estar lançando aqui a Copa, a Supercopa que vai acontecer não só em Simões, mas em todo o estado do Piauí, através da PPM, onde o nosso presidente Toninho de Caridade é o mentor desta Copa de 2023, onde vai começar aqui com os jogos aqui da ANVI e depois vai ser a continuidade da Supercopa, chamando aí a Supercopa da PPM. Então, assim, a satisfação é de estar nesta tarde aqui com todos os esportistas do nosso município de Simões. Sem nenhuma dúvida, vamos levar a sério essa seleção aqui para que a gente possa, cada dia mais, estar tendo os jogos importantes do nosso município, mas também relatar aqui um momento importante, sem nenhuma dúvida, os primeiros jogos que acontecerão nesta Supercopa, sem nenhuma dúvida, acontecerão no campo de futebol, o chamado Joaquinzão, onde vamos entregar agora no aniversário da cidade, gramado, fazendo mudança de lâmpada de LED, onde vai ter lá um super lugar adequado para que os desportistas do nosso município possam também se sentir à vontade, mas não só o nosso município, mas aqueles visitantes que virão a nos fazer visita aqui em troca de seus jogos de cada município contra município. Então, assim, é um momento importante e agradecer a todos aqui presentes e desejar que tudo ocorra na tranquilidade e na paz e que a gente possa ter um grande sucesso aí nessa Supercopa que vai iniciar nesses dias logo próximos, entendeu? Então, assim, temos aí o campeonato municipal, mas também vai dar continuidade às jogadas com a Supercopa, onde começa, como já falei anteriormente, da ANP. Então, assim, agradecer a todos e, meu, boa tarde, meu, muito obrigado. Boa tarde a todos aqui presentes. O irmão Ronaldo, diretor de esporte, aqui presente. O prefeito Zé Ulisses, presente aqui. Agradecer pela sua presença. O vereador Pedro Custoda, aqui, abrilhantando também esse momento. O secretário aqui de administração, Edberto Abdias de Carvalho. Quero agradecer a sua presença. Também o chefe de gabinete, Magno Dantas, que tem sido muito importante nessa caminhada. E o técnico da seleção, Everton Veloso. Bom, agradecer a presença de todos aqui, nesse dia tão especial. Agradecer ao Zé Ulisses aqui, que tem sido uma pessoa muito importante aqui, nessa nossa caminhada, como secretário de esporte. E dizer para todos vocês que estamos muito felizes, né? Porque o esporte está a todo vapor no nosso município. 2022 foi um ano de muitas atividades no nosso município. Prefeitura, o prefeito Zé Ulisses sempre apoiando o esporte, dando apoio integral. E dizer para vocês que estamos aí na caminhada. Esse final de semana, dia 20, foi a abertura do Campeonato Municipal, com o apoio da Prefeitura, começamos os jogos, graças a Deus. E também dizer para todos que estamos aí na caminhada. A ANVI está de volta, a Supercopa, como o prefeito acabou de falar. O prefeito Toninho, como idealizador desse projeto. É um projeto muito bom, muito grande, que vai abrir caminhos para muitos atletas que queiram seguir nessa caminhada, né? Então, graças a Deus, agradecer a Deus por esse momento. E dizer para vocês que o técnico Everton Veloso, o novo técnico da seleção, está aqui e já já está citando os principais nomes que irão compor a seleção de Simone. E ao mais, agradecer a Deus e a todos aqui presentes. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Quero agradecer aqui ao apoio que eu tenho recebido do prefeito Zé Ulisses, secretário João Marcos, diretor de esporte, Ronaldo Ezebio, Magno Dantas, Ulisses, que está aqui presente, auxiliar a Zezinho e Edilberto e todos que estão aqui presentes. A gente já vai dar início aqui à relação dos convocados para a seleção de Simone. Boleiros, Luiz Filho, 22 anos, Benfica. Samuel, 31 anos, Meninos de Ouro. Esses dois goleiros têm suas bases iniciadas na Escolinha de Futebol Meninos de Ouro. Hoje, Filho, defende o Benfica e Samuel, estava com os Meninos de Ouro. Zagueiro, Jossi Cláudio, 19 anos, Meninos de Ouro. Léo Nils, conhecido como Queen, 30 anos, Benfica. Gilvano, do Pé da Serra do Olidário, 34 anos, hoje ele defende a equipe dos veteranos. Francisco López, 34 anos, conhecido como Fofa, Benfica. Esses são os zagueiros. A gente vai levar quatro zagueiros para essa competição. Laterais, Emerson, conhecido como Mestre, 24 anos, Benfica. Zé Antônio, 31 anos, Meninos de Ouro. A gente só vai levar, por enquanto, dois laterais direitos. A gente vai deixar duas vagas abertas para os laterais esquerdos. Por conta que os laterais esquerdos não apresentaram aquilo que a gente está procurando no momento. Então, eles vão ficar em avaliação, mas vamos fechar essa lista com dois laterais esquerdos. Mas a gente está em aberto. Agora a gente vai aqui para o meio campo. Meio campo, Daniel, do Junho, 29 anos. Atualmente joga no Benfica. Sérgio, Montesan, 22 anos. Gilmar, Maria Prepa, 34 anos. Hoje ele está defendendo as cores dos Meninos de Ouro. Rogério, 30 anos. PSG. Tayo, 15 anos. Benfica. Micael, 22 anos. Meninos de Ouro. Francinal, conhecido por Naldinho. 22 anos. Meninos de Ouro. Francisco Gomes, conhecido por Pipi. Do Pé da Serra do Itágua. Hoje ele defende a equipe dos veteranos. Agora a gente vai aqui para a lista dos atacantes. Jailson, conhecido por Pelezinho. 24 anos. Benfica. Francisco Gomes, chiquinho. Da comunidade, da Malhada Grande. Povoado Maria Prepa. 23 anos. Atualmente ele joga pelo PSG. Olavo, Serra dos Cláudios. 26 anos. Mateus, 28 anos. Atualmente ele vai defender a equipe do Monsanto. É Mateus, da Serra do Jatobá. Fábio. Pé da Serra do Itágua. 27 anos. Atualmente joga no Benfica. Alcebias, mais conhecido por Bibio. 24 anos. Monsanto. E fechando a lista, Felipe. 23 anos. Atualmente vai defender a equipe dos veteranos. Lembrando que a gente convocou, a princípio, 23 atletas. A gente sabe que a competição pode escrever até 30. Então a gente vai deixar sete vagas em aberto. Para a gente continuar avaliando. Para ver quais vão ser os nomes que a gente vai encaixar. Para finalizar esse elenco. E eu agradeço aqui mais uma vez. A cada um de vocês. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Alisson. Representar aqui o portal Oficial Atual. Vou adicionar a minha pergunta ao técnico. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essas novidades. Que você acabou de anunciar. Também queria que você falasse o que você é um líder à frente da seleção. O nosso objetivo, Alisson, é levar a seleção de Simone. A grande final. E a gente está trabalhando fortemente para isso. A gente fez duas semanas de avaliação técnica. A gente está conseguindo aqui juntar experiência com juventude. Eu acredito que é uma mistura que dá certo. Você contar com aquele jogador mais experiente. E aquele jogador jovem que vai contar com a força física. E eu tenho certeza, juntamente com a diretoria de esporte e com o meu auxiliar Zezinho, a gente vai chegar no nosso objetivo, que é a grande final. Muito bem, bom dia a todos. Os nossos cumprimentos. Nós que fazemos o site de Simone Zonato. Pergunta dirigida ao prefeito Zé Alisson. Zé Alisson, você tem sido um prefeito que mais entregou o troféu na história do município de Simone. Então, Zé Alisson, isso vai ser mais um troféu. Eu sei que é seu desejo entregar mais um troféu à seleção de Simone. Mas é no comando de Everton Veloso, do Neném de Graça Veloso. Boa tarde, novamente. É uma satisfação, né? A gente apoia o esporte do nosso município, entendeu? Como a nossa gestão tem voltado a apoiar o esporte do nosso município, sem nenhuma dúvida. É um incentivo que a gente está fazendo, pensando na coletividade, no bem-estar de cada jovem, de cada atleta do nosso município. E não só por entregar os troféus, mas também uma satisfação também de podermos estar competindo agora com esta seleção. Como nós vimos aqui o técnico falar, como são jovens e pessoas que também com experiência que formaram essa seleção, que está formada essa seleção. Então, apostamos aí na confiança de cada um. Pedimos cada um que mantenha a sua responsabilidade, sabendo que a gente está dando esta oportunidade de formar esta seleção, mas também vamos dar o apoio também, de poder estar participando, de poder estar acompanhando aos jogos, dando incentivo também. Então, esse é o nosso desejo, que nós mais vamos alvejar neste momento, sem nenhuma dúvida, é poder estar recebendo o troféu e entregar a nossa seleção de simões. Esse é o nosso desejo imenso, não só a minha, mas da gestão, do poder legislativo, que faz presente aqui, representando o vereador Pedro Gustavo, os secretários, enfim, todos os desportistas do nosso município e também os torcedores que, sem nenhuma dúvida, vão ficar felizes de poder saber que nós poderámos, se Deus quiser, trazer esse título para a segunda, se Deus quiser. Minha pergunta fica aberta aqui, para a Secretaria de Domarço ou o Teto, para responder. Nossa participação da seleção em uma competição, o resultado não foi esperado, o rendimento aqui também não foi bom. O que fazer para desenvolver uma seleção mais competitiva e que briga pelos títulos? Boa tarde a todas e a todos. Nós tivemos três anos de restrição ao esporte. E pelo mês de novembro, o prefeito Toninho, que estive com ele no outro dia, e ele falando dessa Copa que iria trazer, a Valorita Índia, e esse sonho se tornou realidade. E o que eu quero dizer é isso, que com relação ao trabalho do ano passado, a Copa, nós estávamos, como se diz, Mariene e Primeira Viagem. Mariene e Primeira Viagem, mas foi um evento grandioso que nos trouxe uma integralização entre secretários, prefeitos, e dizer que nós acreditamos na seleção de Simões. Eu classifico como uma boa participação da seleção de Simões na Copa da Anvi, e eu acredito que este ano nós consigamos melhor rendimento. Estamos apresentando uma nova comissão técnica, o prefeito Zé Ulisses manifestando aqui o apoio integral à seleção, a nossa secretaria de esporte, juntamente com o diretor de esporte, Ronaldo Eusébio, coordenador de esporte, Wagner Budesto, com a comissão que está aqui à frente, eu acredito que seremos vitoriosos neste ano. Muito obrigado. Muito bem, pergunta dirigida ao secretário de administração, Edilberto Abdias. Edilberto, você também sempre esteve ao lado do prefeito Zé Ulisses, apoiando o esporte em todos os recantos do município, e eu acredito que você, como secretário de administração, foi o secretário também que mais entregou o troféu, juntamente com o prefeito Zé Ulisses. Então, também existe esse desejo de entregar o troféu à seleção de Simões. Edilberto, fale aí do seu apoio ao esporte ao lado do prefeito Zé Ulisses. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a toda mesa aqui presente, cumprimentar o nome do prefeito Zé Ulisses. atendendo a sua solicitação aqui, podemos dizer que o município de Simões tem uma vocação com relação ao esporte muito grande. E desde o início da minha entrada como gestor no ano 2009, que a gente procurou sempre apoiar o esporte do nosso município. Apoiamos bastante, fizemos o maior campeonato na época, e na administração do prefeito Doge, ele deu continuidade. O prefeito Zé Ulisses implementou cada vez mais o apoio ao esporte do nosso município, de forma que hoje nós podemos dizer que, acho que aqui na micro região de Pires, talvez seja um dos municípios que presta o maior apoio à questão do esporte. O pessoal da Secretaria do Esporte, o secretário João Marcos, acompanha e sabe a quantidade de torneios, a quantidade de campeonatos regionais que temos aqui dentro do município, e isso incentiva muito a participação dos atletas. Então, esse momento aqui é um momento muito importante para o município de Simões, onde aqui foi feita a convocação dos atletas que vão compor a nossa seleção, que vão disputar a Copa da PPM. Paralelamente, está acontecendo o campeonato municipal, que é uma tradição, já estamos na 20ª edição do campeonato municipal. Então, esse é um momento que engrandece muito o esporte do nosso município, valoriza muito o esporte do nosso município, incentiva a galera nova a cada vez mais estar praticando o esporte. Eu costumo dizer que o esporte é um dos momentos importantes, tanto na sede do município, como nas comunidades da zona rural, porque é um momento de lazer, é um momento de integração entre as comunidades, e hoje há essa integração ainda maior pela quantidade de torneios que existem. Então, o da Maria Preta vai jogar torneio na região do Curralim e vice-versa. E Serra, Simões, Serra, Peda Serra do Otávio, há uma integração muito grande em termos de esporte do nosso município. E esse momento aqui, como já falei, é um momento muito importante. A seleção, ela será, com certeza, tratada de forma diferente. A outra serviu de muita experiência, serviu de aprendizado para todos nós. E agora, com certeza, a comissão, a seleção, a direção de esporte, o técnico terá um trabalho muito maior, porque agora a gente vai trabalhar a dívida de Piauí. Então, a gente vai estar podendo levar a seleção de Simões para participar em confrontos dentro de todo o estado do Piauí, dependendo das classificações dos outros grupos. Então, por isso, eu digo que é um momento muito importante. E a questão da gente levantar a faça é uma questão de honra para o nosso município. Nós estamos em uma fase boa, e essa fase, com certeza, vai contribuir para que a gente possa trazer o troféu aqui para o nosso município. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde, eu sou Paulo do Sertão Atual, e a minha pergunta vai ser duas perguntas, na verdade. A primeira vai ser para o técnico, e depois, em seguida, fica aberto para o vereador Pedro Custola e o chefe de gabinete do Magno Dança. A primeira pergunta que eu vou fazer é em relação à convocação em cima. Você deixou nomes muito conhecidos aqui na região, que já tem uma história do futebol Maduro Simões, como França, Transimar, o Porteiro, o Pé da Serra Jagueiro, que são jogadores que têm uma certa experiência e que estavam na convocação passada, que nem usam a vida, e ela optou por esse pessoal mais novo, que é o Tário, de 15 anos, que já vem de sua base, desde a escola minha mãe. Aí eu queria que você falasse um pouco por optar e deixar esses jogadores de mais experiência fora e acrescentar esse pessoal mais novo, esses jovens, em relação também, em conta que você não convocou nenhum material esquerdo de ofício. E a gente tem dois, o início que se destaca, que é o Jairos e o Moinho, que são de Benfica, e todos os dois ficaram de fora. E, na sequência, eu queria que o vereador respondesse, mas não mudanças também, porque eles vêm sempre apoiando o esporte, participando e investigando vários eventos, acompanhando o prefeito, e sempre apoiando o esporte. Boa tarde, Paulo Ricardo. Boa pergunta você fez, que merece aqui a minha explicação. Futebol, eu sempre falo que é momento. Momento de quem? De quem está trabalhando, de quem está se dedicando e levando a sério. Teve jogadores que não participaram de nenhuma avaliação, jogadores renomados, que a gente sabe que tem, futebol. E sobre essa questão dos laterais, sabemos que um jogador no índio está lesionado, está retornando. E, como eu falei, a gente vai deixando duas vagas abertas para os laterais. Os laterais esquerdo, que foi me apresentado, para mim, estão todos no mesmo nível. Tem que procurar melhorar o condicionamento físico. E até chegar essa ficha de inscrição em nossas mãos, creio eu que esses jogadores vão correr atrás de melhorar seu condicionamento físico para assegurar a sua vaga. E sobre essa questão dos jogadores renomados que ficaram de fora, como você citou, da seleção passada com o preto, com o França, com os Mavis, eles ainda têm chance e oportunidade para correr atrás e conquistar a vaga deles. porque a gente tem certa e vaga em aberto. Muito obrigado. Antes de responder a pergunta do Paulo de Caso, eu queria saudar a mesa, em nome do prefeito Zé Ulisses, o vereador Pedro Gustório, representante da UL Legislativa, o secretário de Administração, a Gilberto Abdias, o secretário de Esportes, o doutor João Marcos, que vem comigo muito bem a secretária de Esportes, nosso técnico, a Edson, e através dele saudar toda a comissão técnica da secretaria de Esportes. Paulo, antes de qualquer coisa, realmente, é dizer do prazer e da honra em a gente continuar somando esforços com o prefeito Zé Ulisses para dar esse suporte à secretaria de Esportes, aos esportes, não só ao futebol, mas como a todas as modalidades esportivas aqui no município. É realmente um compromisso muito forte do prefeito Zé Ulisses em dar esse suporte para todas as modalidades que a gente, no gabinete, na chefia de gabinete, segue aí somando forças nesse sentido. E como muito bem foi falado, o esporte, ele tem que ser enxergado não só pela questão da atividade física, mas de todo o papel social que ele desempenha na dinâmica da nossa população, da nossa sociedade. Então, investir em esporte não é investir só na questão da qualidade da saúde. Ela também é investir no bem-estar social da nossa população. Então, nós seguimos aí com todo prazer lá entregando troféus, premiações, dando apoio realmente a todas essas competições que nos procuram, a todos esses campeonatos regionais que nos procuram. Eles recebem todo apoio da Secretaria de Esportes, através aí do prefeito Zé Ulisses, da chefe de gabinete. e é nosso compromisso e vamos seguir assim sempre que possível. E também aproveitar a oportunidade para parabenizar os convocados nessa nova seleção. Inicialmente, eu tive um momento com eles lá na seletiva e foi muito falado a respeito sobre esse novo momento que os esportistas, que os convocados, eles vão ter que seguir com o aumento na disciplina, no compromisso, sem desempenhar esse papel com responsabilidade. Então, já fica realmente meus parabéns aos convocados e meus parabéns também à Secretaria de Esportes que vem conduzindo muito bem os trabalhos aí, a partir das copas que estão começando agora. Boa tarde. Boa tarde a todos. Nesse momento aqui, eu quero saudar aqui o nosso prefeito, o nosso prefeito grande esportista, saudar aqui o Edilberto, secretário de administração, o doutor João Marcos, secretário de esporte, Marcos, o chefe de gabineiro e parabenizar aqui o Everton como técnico da seleção que eu conheço todos os jogadores pessoalmente, mas tenho certeza que vai ser uma escalação. Saudar também o Ronaldo, o seu livro, o Luiz e toda a imprensa que está aqui conduzindo esse trabalho aqui dessas atuais da seleção. Eu como vereador esportista e eu falo em mão dos outros colegas meus também, todos os meus pais, todos são esportistas, mas eu tenho certeza que sou esportista bem do centro, eu gosto de ir no esporte. Eu acompanhei a seleção de Simões, Célio Esqualda, Marco Orlândio, acompanhei Caridade, acompanhei em Calderão, Francisco Santos, até a seleção de Caridade que foi lá em Francisco Santos, eu acompanhei também. Eu gosto de esporte, quero dizer que o Poder Legislativo está aberto para dialogar e apoiar e ajudar todo o esporte de Simões. Nós sempre acompanhamos o município todo, toda a comunidade tem seus campeonatos, a gente acompanha, eu e os outros colegas ali, a todos, como podemos, nós estamos acompanhando, dando apoio ao prefeito e eu tenho certeza que a seleção também, nós do Poder Legislativo, vamos estar em praça aberta para vocês. Quero agradecer doutor João Marcos por ter me convidado e estou aqui também se sentindo confortável, muito bem e obrigado. a gente vai perguntar aqui ao prefeito sobre o estádio. O estádio está em reforça, recebendo chamada, e os jogos da seleção, até na competição a gente vai ver se a gente vai usar a seleção simonense lá, os treinos lá, sei lá. Você fala dos treinos da seleção ou do campeonato? Do campeonato. Sim, se Deus quiser, vamos inaugurar agora em julho, se Deus quiser, como já falei aqui, e sem nenhuma dúvida, entendeu, a gente vai usar o campo gramado para realmente acontecer os treinos, porque nós vamos jogar em campos gramado por aí, sem nenhuma dúvida, então essa prática ela tem que ser exercitada realmente no lugar adequado para que aonde nós chegarmos, entendeu, nós vamos ter a competição de saber realmente que estamos acompanhando o estado que nós vamos ter gramado e também vamos jogar em estados gramado, entendeu, são 224 municípios, lógico que tem alguns por aí que também não são gramados, entendeu, mas a maioria sem nenhuma dúvida já estão gramados e isso, os treinos terão que acontecer realmente no campo gramado, sem nenhuma dúvida, então é mais um incentivo aí ao nosso esporte, a nossa seleção para que eles se sintam bem à vontade, entendeu, e a sua prática do esporte, sabendo que vão enfrentar seus concorrentes e que jogam em campos gramados e que deverão acontecer sim lá no estado de Joaquim Zona. Muito bem para nós que fazemos o site Simões Online, aqui no Vieira Neto e Elvis Vieira, nesse momento nós nos sentimos satisfeitos com a entrevista e desejar somente a todos boa sorte, que Neném tenha um desempenho muito bom durante o seu trabalho na seleção. Então, prefeito, agora é a hora daquela mensagem para os desportistas, tanto dos que estão no Campeonato Municipal 2023, como para os convocados. Faça aí aquela sua mensagem de força e incentivo que é característica sua. Finalizando aqui a nossa abertura aqui, o lançamento dos nossos convocados aqui para jogar na seleção, mas quero desejar a eles que tenham bom êxito e que se aproveitam desse momento, como já foi falado aqui, que nós não vamos jogar em dois, três municípios, nós podemos percorrer várias cidades do nosso estado do Piauí e isso é o que nós esperamos, que cada um mantenha a sua responsabilidade, sabendo que vamos enfrentar, que vamos se apresentar por aí, entendeu? E queremos apresentar muito bem, Simões é uma cidade que vive em destaque, vive em crescimento, vive em desenvolvimento e jamais poderia nós, desportistas do nosso município, não ter que se preparar, ter que se preparar também para apresentar por aí, mostrando que a nossa cidade tem sim potencial no nosso futebol, que possamos estar apresentando nossos jogos com excelentes jogos, para que a gente possa realmente trazer o título aqui para a nossa cidade de Simões. Mas também falando do campeonato de todos os desportistas do nosso município, quero aqui aproveitar nesta tarde aos ouvintes, entendeu? Desejando a todos, entendeu? Desportistas do nosso município e mesmo que os que não estão jogando na seleção, mas que possam também estar torcendo para que nós possamos ser vitoriosos nesta jornada que vamos enfrentar aí, nesses dias após aí o terno do campeonato municipal. Então, assim, sabemos da admiração que tenho por todos os torcedores do nosso município e desejar a todos aí um feliz campeonato municipal e que esta Copa, que esta Supercopa que vai começar agora, que ela também possa ser um exemplo para nós aqui dos desportistas do município de Simões. Muito obrigado a todos e uma boa tarde a todos os desportistas do nosso município de Simões, agradecer aqui a equipe da Secretaria de Esportes do doutor João Marcos e dizer que é um prazer imenso aqui nesta estar lançando aqui os convocados para a Copa Supercopa que vai acontecer. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.